Oi, boa noite a todos que assistem o Jornal da Perpê. Eu me chamo Mary de Jesus e eu moro aqui na Polônia. E eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre a guerra, essa movimentação toda aqui na Ucrânia, como que é a situação aqui, na real, no dia a dia. Bom, nós somos parte de um movimento chamado Frente Brazutra e estamos aqui atuando nesse momento de conflito, nesse momento de guerra, ajudando as pessoas a se conectarem com a real ajuda. Nessa situação, nós linkamos as pessoas que precisam ser ajudadas com os nossos voluntários. Tudo isso começou porque eu tive vontade de ajudar. A primeira família que eu vi lá, desesperada, procurando ajuda no Instagram. E quando eu fui procurar lá no Facebook, se tinha alguma informação sobre isso, a Clara também já estava fazendo uma movimentação. A Clara mora aqui na Alemanha e eu moro a 10 minutos da Alemanha. Depois disso, a gente entrou no grupo do Telegram, ela já tinha feito um grupo chamado Frente Brazutra e a partir daí nós começamos a movimentar a ajuda e o auxílio a essas pessoas que ainda estavam lá na Ucrânia. Ainda restam muitas pessoas lá, ainda restam muitos. Mas dos brasileiros, nós conseguimos tirar a maioria deles que estavam lá com a ajuda de vários anjos que estavam transportando junto com a gente nos carros. Eu sou responsável por coordenar a parte de rotas de tráfego seguros aqui na base da Polônia e toda a parte de acomodação também. Nós temos uma vaquinha em que ela circula para que as pessoas possam ajudar e se sentirem participantes também desse momento e ajudar a gente também a custear todos os suprimentos que nós estamos levando para esse momento de guerra. Desde remédios até alimentos para crianças também. A gente trabalha aqui 24 horas na base, né? No caso eu fico aqui na base e os nossos carros anjos, eles ficam rodando e circulando a fronteira e entrando e saindo da Ucrânia durante todo o dia levando e tirando pessoas, levando comida, suprimentos e tirando pessoas. Essas rotas seguras que eu organizo aqui são de acordo com as notícias que nós vemos, de acordo com a frequência ali do que os mapas eles andam mostrando, mas principalmente com a segurança das fronteiras, com a segurança que a gente vai conseguindo perceber ali ao longo do dia quando algo está para acontecer ou não. A gente manda alguma pessoa para alguma fronteira de acordo com a segurança também. A cada momento tem piorado muito porque existem muitos lugares já que estão impossíveis de serem trafegados, pontos que foram explodidas, ruas que não existem mais, uma devastação completa. E essa guerra, gente, tem a ver com todos. Não importa que vocês estejam longe, eu estou aqui perto, não importa. Tem a ver com todos nós porque é o momento em que a gente vai rever os nossos conceitos e a vaidade, o orgulho, o ego é um jogo amargo na nossa vida. É um momento que impacta a todos e é um momento que deve também parar um pouquinho na nossa consciência, no nosso dia a dia, para a gente refletir que tipo de seres humanos nós estamos sendo conduzidos a ser. Será que realmente nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para que a humanidade realmente se torne humana nessa redundância toda de palavras? Então, eu deixo para vocês aqui tanto a minha reflexão quanto as notícias também aqui do outro lado do mundo sobre a guerra, que tem sido um momento tão triste, mas que também pode nos ensinar muito a pensar sobre ter mais empatia e amor ao próximo. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.